Seja muito bem-vindo ao Conselho Consultivo. Os cortes na despesa no valor de 4,7 mil milhões de euros que vão ser anunciados hoje vão afetar sobretudo os funcionários públicos. O Governo quer baixar o salário dos trabalhadores em mobilidade especial em 67% passado um ano e também impor um limite de permanência de 18 meses em situação de inatividade. O tão falado e necessário corte de despesa do Estado continua no segredo dos deuses e deve começar a ser desvendado pelo Primeiro-Ministro na apresentação que faz esta sexta-feira por volta das 20 horas. O futuro de muitos funcionários públicos é um dos temas em cima da mesa. Para já, quem está na mobilidade especial arrisca ter um limite de permanência de 18 meses naquela situação. O económico sabe que este é o ponto de partida das negociações com os sindicatos, tendo em conta que a Troika já tinha sugerido que aquele limite temporal se fixasse em dois anos. Negociações que podem começar já na reunião marcada para a próxima segunda-feira. A mobilidade especial foi de resto um dos temas abordados no briefing do Conselho de Ministros pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, Marques Guedes. Haverá com certeza um limite de permanência nessa situação, mas como calcula, como eu lhe referi, encetar-se-á agora o processo negocial com os sindicatos e, obviamente, o governo gostaria que os sindicatos tivessem em primeira mão aquelas questões propostas do governo. O limite temporal na permanência na mobilidade especial contraria o que acontecia até aqui. Visto que, passado 12 meses, qualquer funcionário sofreu um corte de salário para metade, podendo permanecer nesta situação até à idade da reforma. Atualmente, os funcionários em mobilidade especial têm direito a receber um salário por inteiro nos primeiros dois meses de inatividade. Nos dez meses seguintes, sofrem um corte passando a receber apenas 66% do salário e, ao fim de ano, passam a receber metade do salário, mas podem permanecer nesta situação sem qualquer limite de tempo. O económico sabe ainda que o valor desta subvenção será também cortado. Assim, mantém-se as três fases, mas com nova modelação. O ministro não quis avançar mais detalhes, já que o assunto terá que ser primeiro discutido com os sindicatos. Mas assegurou. O assunto já foi abordado genericamente e apreciado, validado politicamente, o anteprojeto que vai ser objeto de negociação com os sindicatos, já foi apreciado e validado pelo Conselho de Ministros. Mudanças que implicam com a vida de muitos funcionários públicos. É o tema em análise pelos comentadores do ETV, António Gaspar, Rogério Fernandes Ferreira e Mário Caldeira Dias. Agradeço a todos a presença neste Conselho Consultivo. Comece por si, Rogério Fernandes Ferreira. Novamente, mais notícias para os funcionários públicos e para os pensionistas. Certo, temos notícias um bocado já previamente anunciadas. Portanto, julgo que há muito tempo que se sabe que a despesa pública, para poder ser reduzida, tem que passar pelos funcionários públicos e pelas prestações sociais. E, portanto, uma vez que não se conseguiu fazer isto exclusivamente por via da receita, finalmente, passado algum tempo, irá fazer-se por via da despesa. É evidente que são medidas indesejáveis sobre diversos pontos de vista, nomeadamente sociais, mas julgo que é algo que já se estava à espera e é algo que também é inevitável. Aliás, tal como aqui se falou neste programa já há várias vezes, a questão do aumento da idade da reforma. Portanto, são dois lados da mesma moeda e com o mesmo sentido já absolutamente esperado. Mário Caldeira Dias, mais de metade da redução da despesa pública será conseguida com os cortes na despesa, função pública, prestações sociais. Poderia ser de outra forma? Provavelmente, provavelmente não. Quer dizer, há uma questão de fundo que é discutir se a forma como a contração da economia e, no fundo, a resolução do problema dos déficits está a ser feita, pode ser sempre discutida em termos do ritmo que está a ser feito e da equidade com que é feita. E, provavelmente, haveria vários caminhos alternativos para prosseguir essa via. Mas, em termos globais, é óbvio que, em termos do Estado, é onde o dinheiro está. Quer dizer, o grosso, ou quase uma grande parte, mais de 80% das receitas, estão exatamente nas pensões, nos salários e nesse tipo de despesas sociais. Naturalmente, também é verdade que, do ponto de vista da reforma, isto é inevitável. Porquê? Porque, nos últimos anos, a esperança de vida aumentou enormemente. e os Estados de providência, nomeadamente, se consideramos que há um tipo de Estado de providência do sul da Europa, Portugal, Espanha, sobretudo da Itália, em que a reforma foi usada durante muitos anos com algum facilitismo e para resolver os problemas de tensão até no próprio mercado de trabalho. E, por isso, chegou-se a uma situação em que nós temos, por exemplo, 4 milhões e meio de ativos, mas temos mais de 3 milhões e meio de reformados. Temos, portanto, naturalmente que há um grosso enorme de pessoas com reformas muito baixas, o que também é mau. Há, depois, algumas reformas razoáveis e a função pública está nesses casos, não todos os grupos da função pública, mas alguns, porque a reforma da função pública é 2,6 vezes maior que a pensão média de restantes pessoas. E, depois, há alguns grupos inexplicáveis de marajás, como se dizem os brasileiros, que são pessoas que trabalham 3, 4 anos num sítio e têm uma reforma inovada para o resto da vida, não é? Que, embora não represente muito dinheiro, mas são situações simbólicas que haveria que acautelar. Portanto, o problema do aumento da idade da reforma é quase que, a médio prazo, é inevitável, porque, aliás, é mesmo a única forma de resolver de forma sustentável o problema das reformas, é aumentar a idade da reforma tanto quanto seja necessário. Até porque aquilo que alimenta a reforma são as gerações mais novas e nós sabemos que, em Portugal, uma taxa de reprodução da população exige que uma mulher em idade fértil tenha 2,2 ou 2,1 filhos por casal e, neste momento, está em 1,4, não é? Portanto, quer dizer que nós vamos ter uma taxa de crescimento, somando à imigração, vamos ter uma taxa de crescimento populacional muito acentuada nos próximos anos. Não há muitas saídas, quer dizer, a médio prazo, a questão do aumento da idade da reforma é absolutamente inevitável. Sobre os funcionários públicos também, mas não pela negativa, mas pela positiva, toda a gente deve ter emprego e toda a gente deve ter um emprego compatível, tanto quanto possível, e os Estados devem procurar dar prioridade a esta variável e às condições de trabalho, mas eu não vejo como um problema nenhum, pelo contrário, que haja uma harmonização tendencial das condições de trabalho entre a função pública e as condições do setor privado, salvo aguardando, naturalmente, o exercício de algumas funções de soberania e tendo também como certo que, por exemplo, certos grupos como os cirurgiões ou os professores dar aulas não é a mesma coisa do que estar sentado numa secretária 8 horas, é diferente. Então, tendo em conta isso, e numa perspectiva positiva, vejo até com bons olhos que haja uma harmonização tendencial das condições de trabalho e de reforma e doença, quer da função pública, quer do setor privado. Mas há pouco dizia que haveria caminhos alternativos. Quais seriam esses caminhos? Por exemplo, a consolidação da dívida, o alargamento do prazo da própria dívida, portanto, o ritmo que isso é feito, a forma mais ou menos equitativa com que os serviços são distribuídos e nós vemos que a perceção da equidade é uma coisa fundamental e em muitos casos não tem havido essa perceção. E depois, sobretudo, a capacidade, e a Europa também devia ser capaz disso. Nós somos os Estados de providência, os Estados do bem-estar, os Estados que equiparam os objetivos sociais, os objetivos económicos, e a Europa devia ter sido capaz de estabelecer uma equação diferente entre as questões sociais e as questões meramente financeiras ou económicas. O que se passa é que as questões financeiras foram postas completamente à frente e o desemprego foi encarado como um prejuízo colateral. Ora, esta perspectiva não é própria da Europa, nem é própria de uma civilização ocidental habituada a conciliar estes valores de outra maneira. Todos sabemos que não se pode gastar aquilo que não se tem, é verdade, mas o regresso a essa capacidade pode ser feita por vários caminhos e por formas muito diferenciadas e julgo que nesse caso o próprio PS está a apontar algumas vias que podem ser mais ou menos justas ou mais ou menos execuíveis, mas o que é certo é que esta situação tem que ter uma alternativa porque tal como está, e continuamos a dizer isto, não tem saída, não tem saída tal como está. António Gaspar, ontem a Manuela Ferreira Leite dizia que não espera nenhum resultado das medidas que vão ser logo anunciadas. Espera-se de facto que estas medidas venham a ser execuíveis? Eu não sei o que a senhora disse, mas se disse isso eu concordo plenamente com aquilo que a senhora disse, porque repara uma coisa, nós neste momento temos, penso eu, temos uma perspectiva, digamos, de caromância por parte do Ministro das Finanças, que está já a fazer previsões em 2017, quem é que faz previsões hoje com o mínimo de credibilidade a 5 anos? Ninguém, portanto não há qualquer tipo, a meu ver, não há qualquer tipo de credibilidade nessas previsões, não é por ser ele, mas ninguém pode fazer, quer dizer, e sobretudo num país como o nosso, que tem as debilidades que são apontadas por todos e reconhecidas por todos também, não é credível que se faça uma, digamos, um exercício de caromância, portanto, de deitar blusos ou deitar cartas, para ver o que é que acontece em 2017. E depois há um conjunto de contradições que me parecem a mim, que resultam, digamos, da aplicação teórica pura, puramente teórica do modelo, em que depois se vão ajustar todas as variáveis, portanto, ou seja, o modelo é definido, quando devia ser exatamente o contrário, o modelo é definido e então vão se encaixar todas as variáveis, portanto, com esta, digamos, com este espiral de recessão que vai continuar com essas medidas que foram agora aqui faladas, portanto, em termos do setor público e não só, em que vão cair mais pessoas no desemprego, em que o rendimento disponível das famílias vai ser cada vez menor, como é que é possível o consumo privado, e eu li assim um pouco, digamos, enviesado o plano que foi apresentado e que hoje o Passos Coelho vai falar, penso que ao fim do dia, nas medidas concretas, como é que o consumo privado irá reagir de uma forma positiva como se espera, portanto, quer dizer, há qualquer coisa que não funciona em termos daquilo que é proposto por um lado e depois medidas que resultem dessa proposta por outro lado, portanto, eu acho que, por um lado, eu penso também em outra coisa, eu penso que a dívida portuguesa, como está, nós não temos capacidade de pagar, não temos capacidade de pagar nem alargando o prazo, nem diminuindo os juros, porque depois a diminuição do prazo, o alargamento do prazo tem, de facto, limites, o corte nas taxas de juros tem também limites, portanto, eu acho que no médio prazo, se calhar a 5 ou 7 anos, vão ter que encontrar aqui uma solução um bocado parecida com aquela que encontrou na Grécia, porque nós não temos condições estruturais internas para gerar, digamos, receita, receita fiscal, que possa vir a pagar o serviço da dívida, portanto, amortização de capital, amortização de capital, mais pagamentos de juros. Portanto, essa minha posição de partida vai implicar logo que um conjunto, digamos, de pressupostos que estão nesse, digamos, documento estratégico orçamental, não se venham depois a cumprir, portanto, eu estou plenamente convencido que aquilo foi por imposição da missão de ajuda técnica que está em Portugal, porque, aliás, esse documento orçamental, como sabe, tem dois anos, justamente, os anos que a Troika está em Portugal e que obrigou Portugal a tirar esse documento, o Governo teve que fazer qualquer coisa, fez, mas eu até estou convencido que o próprio Governo não está capacitado que aquilo vai acontecer assim. Você acha que o Governo tem andado a adiar? Mas desde o início, repara uma coisa, vamos lá ver, toda a gente sabe que o problema principal, nós temos dois problemas graves neste momento, temos o setor público-administrativo demasiado pesado, demasiado grande para aquilo que são as necessidades do Estado e temos o desemprego. e ligado ao desemprego, naturalmente, a falta de crescimento, não é? São os grandes problemas, digamos, da economia portuguesa, portanto, quando o Governo entrou em funções, a primeira coisa que devia ter feito, não sou eu que digo, só, quer dizer, há várias anos que dizem isso, é cortar, custa, é verdade, custa, quer dizer, ninguém gosta, eu se trabalhasse no setor público-administrativo também não gostava e eu percebo que as pessoas lá estão, não gostam, mas, quer dizer, a única hipótese que havia aqui era, quando o Governo entrou em funções, olhar para o setor público-administrativo, porque é aí que está o grosso, digamos, em termos das despesas primárias, é aí que está o grosso dos custos do Estado e tomar medidas do lado da despesa logo imediatamente, não é? As mais fáceis que é penalizar os reformados, quer penalizar quem trabalha com impostos, quer penalizar o IVA, quer penalizar o IRC das empresas, portanto, nós não somos competitivos enquanto não baixamos os impostos, portanto, o caminho é exatamente o contrário, é baixarmos os impostos para que fique mais rendimento disponível para as famílias, para que consumam mais, consumindo mais, as empresas portuguesas têm que produzir mais, produzindo mais, precisam de mais pessoas para trabalhar nessas empresas, portanto, o circuito é exatamente o contrário, portanto, estas medidas que foram tomadas e que continuam a ser tomadas não é exatamente parte nenhuma e se nós estivermos aqui, daqui a 4 ou 5 anos, vamos nos confrontar com uma pergunta que é, bom, qual vai ser o IRCUT para a dívida pública portuguesa, porque não é sustentável, nem Portugal consegue ter condições estruturais para pagar o que deve. Rogério, este é o pior momento do ciclo económico para fazer a reforma do Estado, que era a grande prioridade deste governo? Eu acho que a reforma do Estado tinha que se fazer em algum momento. Mas, como diziam António, deveria ter sido feita logo no início da legislatura? É sempre difícil, ou mais difícil, atacar a despesa do que atacar a receita e o déficit consegue-se por via de uma coisa ou de outra pela conjugação das duas. E, portanto, acho natural que, de certa forma, as medidas, digamos, de curto prazo se tenham optado de início pela via da receita. Mas parece-lhe que o governo teve todas as condições para fazer esta reforma? Eu acho que, de facto, já devia ter, em verdade, pelo caminho da despesa. Aliás, não somos nós apenas aqui nós que o dizemos, já várias outras pessoas o têm dito, de facto, a questão da despesa pública era crucial atacar em algum momento, quanto mais cedo melhor, mas vejo com bons olhos que finalmente se tenha optado pela via da despesa, uma vez que se vê também que a via da receita é uma via que está, de facto, exaurida. Os impostos atingiram um determinado nível do PIB que não é sustentável a via da receita. É evidente que há alguns paliativos que ainda se podem utilizar por via da receita, estou a pensar na reavaliação dos benefícios fiscais ou num combate mais eficaz. Há fraude, mas isso não resolve o problema de fundo e, portanto, esta inevitabilidade que aqui se falou de sever os vencimentos dos funcionários públicos, as novas tabelas salariais e as prestações sociais era inevitável e, portanto, apesar de poder ser desejável que se tivesse feito antes, acho muito bem que se faça agora. E o despedimento de funcionários públicos também era inevitável? Isso também há alguns autores que dão indicação de que, apesar de tudo, os funcionários públicos têm vindo a diminuir nos últimos anos e que nós, hoje em dia, já temos uma média inferior a muitos países europeus. Portanto, eu preferia, apesar de tudo por razões que têm a ver com o desemprego, precisamente, digamos, uma reavaliação das próprias tabelas salariais do que propriamente a via das rescisões. Obviamente que seria uma via mais desejável. Mário, continua a faltar uma revisão efetiva das funções do Estado? Pois, normalmente, como disse o Rogério, nós, em termos de percentagem de funcionários públicos, em relação ao resto, já estamos no meio da tabela em termos europeus. De facto, também sou da opinião que é sempre preferível perder algum rendimento do que perder o emprego, nomeadamente neste contexto de crise. e neste contexto de crise. De qualquer modo, e só fazendo aqui uma pequena referência à questão da dívida, é óbvio que a solução passa por uma questão muito simples, que é tudo o que se fizer tem que diminuir o serviço da dívida, que é na volta dos 7 mil milhões de euros, o saldo primário do Estado está mais ou menos equilibrado, não é? O problema é exatamente o serviço da dívida e essa é a questão que vai pesar sobre nós durante uma geração e se nada for feito as questões serão por aí. Também relativamente à reforma do Estado, é verdade que ela se faz sempre bem, e eu gostaria também de dizer isso, que se faz sempre bem em clima de expansão económica. Só que, infelizmente, e até infelizmente para o próprio keynesianismo continuar a funcionar como receita, os políticos não resistiram a fazer uma ligação entre o contexto económico e os seus objetivos ou o chamado ciclo eleitoral, o que acaba, muitas vezes, levar à utilização dos benefícios do crescimento económico para fins políticos ou eleitorais e não para fins da verdadeira reforma do Estado, que é aquilo que estaria em causa e é aquilo que, no fundo, todos ambicionávamos, não é? António, esta revisão das funções do Estado vai continuar por fazer? Ainda não é desta que vai ser feita? Deixe-me só que recopla para o seguinte. Nós, quando olhamos para este plano até 2015, 2016, vemos que implica, digamos, um 0,7, um 0,8 do PIB em termos das medidas, o que elas representam em termos, digamos, de medidas do lado da redução, do lado da despesa, particularmente do setor público e administrativo. Eu agora penso assim, nós, nós, as famílias, a reduzir 0,7 do nosso rendimento disponível, quer dizer, a menos que sejam as famílias sobreendividadas, o que é um sobreendividado é que, tecnicamente, aquilo que recebe rendimento disponível já está destinado para serviços de dívidas, de várias dívidas contra eu e isso que é, não chega, não é? Mas, no caso de ser uma família não sobreendividada, retirar 0,7 do seu rendimento disponível não me parece assim que seja muito, quer dizer, não digo que é fácil, mas... Era o equivalente a quê? Era acomodado. Dando um exemplo prático. Não sei lá, é equivalente, se calhar, em termos médios, a reduzir o rendimento de uma família portuguesa que tenha 1.000 euros por mês, eram 70 euros, tirar 70 euros por mês, porque até 1.000 euros, quer dizer, pronto, de fase famosa, com certeza. Agora, eu não percebo é como é que é tão difícil para o Estado fazer essa aplicação, portanto, de, digamos, desses valores. Bom, respondo à sua pergunta, que era... As outras funções e efetivas... Exatamente. Tem que ser, quer dizer, vamos lá ver, esperamos, todos esperamos, que o Estado, desta vez, tenha, digamos, tenha balanço suficiente e tenha capacidade para rever essas mesmas funções e chamar a si aquelas que acho que devem ser do Estado, portanto, a função de segurança, a função, digamos, da saúde, porque penso que sim, penso que deve continuar, digamos, não sei como está, mas com alguns ajustes, mas o Estado a proporcionar ao maior parte dos cidadãos, portanto, a proteção da doença e na segurança. Agora, há um conjunto de funções do Estado, que talvez reavaliadas, não fazem sentido, ou podem ficar no Estado, mas suportadas parcialmente, digamos, pelas famílias, por exemplo, no caso da educação. Eu acho que no caso da educação, nas universidades hoje, como nós sabemos, o custo da propina não traduz nem pouco mais ou menos o custo que o aluno tem para cada escola, não é? No ensino, até o ensino, digamos, no ensino secundário, portanto, até o ensino universitário, os estudantes, as famílias dos estudantes, praticamente, enfim, aquilo que pagam é a deslocação do aluno, porque a escola também já paga alimentação, já paga um conjunto de coisas. Portanto, eu acho que, em certos determinados casos, o Estado pode reafetar algumas, digamos, das suas funções à parte privada, portanto, e a mim não me escandaliza nada, que há hoje muitos serviços do Estado, que são do Estado, empresas do setor empresarial do Estado, claramente que são empresas visitárias e podemos começar por transportes, e sem ser por transportes, mas o transporte talvez seja aquilo mais emblemático, poderiam, eventualmente, passar para mãos privadas, porque não podemos esquecer de uma coisa, o Estado não tem, digamos, uma capacidade como os privados têm em termos de gestão dessas mesmas empresas. Portanto, o Estado é mais, eu diria, mais o órgão que regula, é o regulador, o interventor, o Estado não tem capacidade de intervenção. Aliás, isso viu-se logo naquelas nacionalizações que houve, enfim, logo após o 25 de abril de 1974, que mais tarde, o Estado reconhecendo que não tinha essa capacidade, passou outra vez essas atividades para o setor privado. Portanto, hoje o Estado poderá ter, e tem com certeza algumas atividades que podiam estar no setor privado, com uma rentabilidade muito maior, e sobretudo tratadas de uma forma muito maior, eu não percebo, por exemplo, num caso concreto que veio agora aqui há dias, o caso dos swaps especulativos, não é? Eu custo-me, de facto, ver que no setor empresarial do Estado há gestores públicos, essa classe, enfim, que eu não gostaria aqui de ativar, porque talvez não seria muito elegante, mas há uma classe de gestores públicos que tomam um conjunto de decisões completamente lesivas do Estado e que não são responsabilidades criminalmente. Quer dizer, isso é que eu não entendo. Portanto, essas empresas públicas, se calhar já deviam ter sido nacionalizadas, para que as decisões que fossem tomadas tivessem, de facto, um responsável, mas um responsável que não fosse responsável só politicamente. Aliás, se fosse privado não tinha nada a ver com política, era responsável se calhar criminalmente por um conjunto de decisões que tinham tomado, tinham contrariado o espírito economicista da empresa. Portanto, esse é um dos muitos exemplos que o Estado agora pode aproveitar, pegando até neste exemplo muito concreto, poderá-los dar os Estados, como dizem, 3 mil milhões, ou se não for 3 mil milhões, será um valor também muito grande, que nós não sabemos neste momento ainda quanto é, mas, digamos, pegar neste exemplo e, de uma forma, digamos, definitiva, eliminar e purgar, digamos, do sistema, sobretudo do setor empresarial do Estado, coisas que efetivamente não lhe estão. Esta questão dos contratos de SOPA é mais uma dor de cabeça para o Governo, mesmo que consigam reduzir as perdas potenciais? Com certeza que sim. Aliás, são surpresas sucessivas que nós temos assistido ao longo dos últimos anos. Primeiro, lembro-me da questão da necessidade do resgate da madeira e de uma dívida de 6 mil milhões que estava em causa. Depois, lembramos-nos do problema do financiamento das dívidas de curto prazo das autarquias locais e, portanto, e a questão agora dos SOPs e do setor público empresarial é, portanto, é um terceiro problema, além já da questão do BPN. Portanto, tudo questões que são, de facto, surpresas e que são surpresas desagradáveis e que representam os tais buracos orçamentais com valores que se aproximam daqueles que se pretendem cortar. Portanto, isto, do ponto de vista político e social, faz, de facto, impressão a quem analisa e compara números, não é? Portanto, de facto... E também fará, com certeza, impressão a quem está a sofrer na pele com a austeridade. Mário Caldeira diz uma última nota para esta questão. Não, dos SOPs. Ou era a pressão do contexto para arranjar dinheiro de qualquer maneira, ou era a ingenuidade dos gestores, na medida em que os bancos só falam em taxas de juros fixas, quando sabem que elas vão descer. Inclusive, tudo indica que há uma ligação entre a baixa inflação europeia, a moeda forte que era suposto que ia existir, e as baixas taxas de juros. Portanto, todo o contexto do euro apontava para taxas de juros baixas. Em termos de macroeconómicos, é assim que as relações funcionam. E era óbvio que a Alemanha pôs como condição a passagem do mar para o euro, abaixa da taxa de inflação. Taxa de inflação baixa, moeda forte, juros baixos. É óbvio. Mário Caldeira Dias, António Gaspar, Rogério Fernandes Ferreira, muito obrigada pela vossa presença e comentários no Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo que regressa na próxima segunda-feira.